Vem comigo aprender a fazer esse delicioso doce de leite de corte que leva apenas 3 ingredientes e um desses ingredientes ainda é a água, então é uma receita super fácil e econômica. Em uma panela eu vou adicionar 3 xícaras de açúcar, pode utilizar tanto o açúcar refinado quanto também o açúcar cristal. Também vou utilizar 2 xícaras de leite em pó, que pode ser qualquer marca, marca que você já tem aí na sua casa. E meia xícara de água em temperatura ambiente. A medida da xícara que eu utilizei para fazer essa receita foi a xícara de 250 ml. Com os ingredientes já dentro da panela eu vou mexer para misturar, pode ser pessoal que agora pareça que a nossa receita não vai dar certo, porque ela não fica líquida mesmo, ela vai ficar nessa textura aqui que vocês estão vendo e é essa textura mesmo que deve ficar. Quando a gente levar para o fogo vai mudar totalmente a textura disso daqui. Então vamos levar para o fogo agora, eu vou deixar em fogo médio, mexendo sem parar. E conforme a gente vai mexendo a gente vai percebendo que o nosso doce de leite ele começa a ficar mais líquido e daqui um pouquinho vocês vão verem a textura que vai mudar ele. Eu vou deixar todos os ingredientes e todos os medidas que foram utilizados para fazer essa receita aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil de vocês copiarem. Então conforme eu vou mexendo, olha só, vocês já estão percebendo que já está mudando a textura do nosso doce de leite de corte, ou seja, da nossa rapa durinha, que em muito lugar é conhecido como rapa dura. Aqui na minha região a gente conhece como rapa dura, não como doce de leite de corte, mas em algumas regiões é conhecido por isso, tá pessoal? E olha só como que mudou em poucos minutos mexendo aqui no fogão. Com o passar do tempo eu vou mexendo e ele também vai mudando a coloração e vai ficando mais com um tonzinho de caramelo. O meu já chegou no ponto e o ponto é quando a gente passa assim a colher e ele fica parecendo um brigadeiro desgrudando da panela. No meu fogão ficou 15 minutos, em 15 minutos ele já ficou pronto, tá? E é esse daqui então o ponto que ele deve ficar desgrudando da panela como se fosse brigadeiro. Em uma forma que eu untei com um pouquinho de margarina nas laterais e coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo pra facilitar depois de desenformar. Eu vou jogar toda a minha mistura aqui dentro, ó. Soltou bem facilzinho da panela, como se fosse polenta, como se fosse brigadeiro mesmo. Então, vamos passar tudo aqui pra dentro da minha forma. Aproveita e conta pra mim aqui nos comentários de qual cidade que você tá me assistindo. Pego a minha forma e dou algumas batidinhas pro nosso doce de leite ele se assentar na forma inteira. E vou esperar isso daqui amornar. Esse doce de leite ele deve ser cortado ainda morno, porque depois que ele esfria ele fica mais durinho e fica mais complicado da gente cortar. Então, espera amornar e já corta os quadradinhos do tamanho da sua preferência. Se você quiser um pouquinho maiorzinho ou também um pouquinho menorzinho. E agora, é só esperar algumas horas pra acabar, desfriar e desenformar nossas rapaduras, o nosso doce de leite de corte. E é bem fácil, olha só. Vou mostrar pra vocês como ele solta bem facilzinho, ó. Fiz isso daqui, já soltou e fica uma textura maravilhosa. Fora que o sabor, pessoal, fica incrível. E como vocês viram, apenas três ingredientes. Faz aí na sua casa, depois volta aqui pra me contar o que que você achou aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu espero todos vocês no próximo vídeo. E se inscrever no canal se inscrever no canal.